Fala, nós estamos presos. Fala, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor. Mas mesmo assim eu sou um adorador. Fala, nós estamos presos. Por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar. E a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vamos nos destruir. Se a gente começar a adorar. O nosso Deus vai te invadir nesse lugar. Canta o quê? Crega o quê? Sim, mas eu também não sei Cristo adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar. É o nosso fim. Eles vão nos matar. Crega o quê? Crega o quê? Sim, mas reage, por favor. E seja só prisioneiros, nós vamos libertar. Com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exauntar. Faz assim, tu canta aqui. Eu moro aqui. Então começa o fim. Amestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível. Ele é tremendo e anda em cima do mar. Quando eu tô todo machucado. Mas o meu corpo tá ficando arrefinhado. Amestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível. Ele é tremendo e anda em cima do mar. Sim, mas acabou de acontecer. O chão acabou de tremer. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. Quando eu tô bem, tô sentindo aqui. Agora, agora, o nome dele. Marrestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível. Ele é tremendo e anda em cima do mar. Quando eu tô bem, tô sentindo aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu. 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 O dia que chegou. Nunca se revelou. Não tem visão que segura. É uma...